Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e esse é o quadro dicas para PC. E hoje eu trago aqui grandes informações sobre o novo processador da AMD, que é o AMD Ryzen. Antes porém eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, já desce aqui a tela e clica nesse botão vermelho, se inscreva em nosso canal. Nós temos novos vídeos de segunda a sábado sempre às 6 horas da noite para você. E eu peço também um grande favor a cada um de vocês, já deixa aquele like bacana e também compartilhe esse vídeo. Fazendo isso você vai estar ajudando bastante ao nosso canal. Há mais de quatro anos pessoal, a AMD ela vem prometendo um novo processador para competir pau a pau com a Intel. Só que agora é oficial, sim, vão chegar aí os novos processadores da AMD, que prometem uma grande performance. Com o lançamento previsto em 2 de março lá nos Estados Unidos, a AMD ela traz aí os novos processadores Ryzen 7, que é o novo modelo aí da marca AMD. E os modelos são esses, a AMD Ryzen 7 1700, a AMD Ryzen 7 1700X e o AMD Ryzen 7800X. E as especificações são essas. O 1700 ele tem um clock base de 3 GHz com clock turbo de 3,7 GHz, um TDP de 65 watts e já vem aí com o cooler. Já na versão 1700X, o clock base é de 3,4 GHz, o turbo 3,8 GHz, um TDP de 95 watts e este modelo não vem com o cooler. Na versão mais avançada desse processador, que é o 1800X, o clock base é de 3,6 GHz, no turbo ele alcança 4 GHz, com TDP de 95 watts e também não possui aí o cooler. Os preços estimados para esses novos processadores da AMD estão na faixa de 329 dólares a 499 dólares. E vale lembrar que esses são os modelos Ryzen 7, que vão competir direto aí com o Intel 7. A AMD promete que mais pra frente também vão vir os lançamentos do Ryzen 3 e o Ryzen 5. E aí, você gostou dessa grande novidade? Nós vamos fazer mais vídeos, eu vou trazer mais vídeos, então arrebenta no like aí que eu vou entender que você quer saber mais informações sobre esses novos processadores que prometem sim fazer lá uma competição a nível, a alto nível aí com os processadores da Intel. E com isso só quem ganha somos nós. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e como é de costume nos encontramos no próximo vídeo. E aí 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 E aí